Eita, tô me engrossa senhora, viado! Meu Deus, cara! Que lindo! Fala, galera! Aqui é o Matheus do canal Gamer Carioca E nesse vídeo eu vou trazer uma gameplay com o Sub-Zero na torre tradicional Até o final com ele na dificuldade média Até porque eu tô com medo de jogar com ele, já que ele foi nerfado pra caralho Nerfaram ele violentamente, muito obrigado, Edboom Tá, porra, tá pior que o David von der Ra, mano Tá nerfando meio mundo nesse jogo O nerf do Sub-Zero eu achei muito cabuloso, galera Já comecei o vídeo já falando do nerf dele, né? Eu vou mostrar Um morto andando Conhecerá a ferroada do Inverno Encontrou sua morte Encontrou sua morte Bem, galera, o nerf do Sub-Zero é esse aqui, ó É esse combo Agora tira 16% de dano Isso tirava 24% de dano puro Do mesmo jeito que eu mandei ali Então, assim, cara Eles, porra, pegaram pesado, velho Que diminuíram muito o dano dele Foi 8%, cara Peraí, eu tô falando aqui Eu não tô nem concentrado na luta Tô um lixo Mas, assim, cara Foi um nerf muito violento 8% é muita coisa, cara Nerfaram mesmo Então nem aí, tá ligado O Scorpio também O Scorpio teve aquele nerf cabuloso Que diminuiu a possibilidade de combo dele Cara, meu Deus Esse MK é... Porra É o MK mais nerfado da história E eu acho isso tosco, mano Sei lá, bufa Melhor bufar do que nerfar, tá ligado Ai, peraí Eu quero mandar raio-x Bate em mim aí Valeu Aí Tão idiota Não defende, né Vou mostrar o patalitinho Um dele Que é o tal do resfriado, né Olha o barulhinho de creme crack Quebrando Eita Sub-Zero Sub-Zero Fatalitinho Oh, coisa linda Vamos prosseguir E também tem uns desafios de facção Mas eu tô cagando e andando agora Tô gravando Não vou fazer desafios E tipo, galera Como é que eu tava falando do nerf Cara, pô, isso é um absurdo, velho Nerfaram todo mundo nesse jogo Caralho Não há mulheres no Nerfway? Existe Frost, uma líder entre eles Eita, eu pego ela aqui Como assim pegar? Isso aí ficou estranho, hein, Sonya Já que eu mostrei o raio-x na outra luta? Caralho Vou gastar barra aqui Ai, não foi Essa chave de buceta Oh, tomou uma voadora Não pode fugir de mim Caramba Nossa, isso dói Nossa, isso dói Coincidência Nossa, a cara da Sonya tá... Olha, parece até carne moída Já Tudo triturado, destruído Surrela demais, coitada Bem, mas aí Sobre os nerfs, né Vamos voltar a falar de novo O Raiden foi nerfado, velho Diminuíram o dano dele Nerfaram o Jason Porra, nerfaram o Liu Kang Cassie Cage Porra, nerfaram todo mundo nesse jogo Acho que todo mundo foi nerfado Chegamos a esse ponto Não precisávamos, mas sim Não precisávamos, mas sim Então eu vou parar de chorar por causa de nerf Até porque isso não vai adiantar merda nenhum Os caras não vão retirar o nerf Porque eu tô chorando no YouTube Então o jeito é chorar, né E, sei lá Não vai cumprir nada mesmo Eita, caralho Tá muito... Tá muito embravado Oh, tomou na cara Fight Tome os raio-x aí, por favor Obrigado Você pode morrer Não, não é Ah, maldito Deixa eu jogar o Sebapher Deixa, deixa, deixa Oh, não Hein Era por ter dado Brutality Não tem problema não Eu mostro o final Foi fatality E a partir de agora Começar a dar o Brutality Subzero 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 Win Ó Vamos lá Vamos lá lá vamos lá vamos lá agora é o predador nossa tenho medo do predador ele me assusta olha que boca sexy e transante meu deus ele ainda está sem a máscara você não é páreo para minha habilidade você não é páreo para minha habilidade deixando sangue verde pelo mapa aparecendo até uma tinta duracel brincadeira tinta duracel foi foda caralho duracel é de filha que burro isso aí que você disse é tudo burrice não está mais nessa luta vou tentar dar um brutality aqui dos três que eu pretendo mandar esse na minha opinião é mais difícil e tem que estar numa distância de tela cheia congelar o cara e uma um outro congelamento aprimorado esse é o mais difícil é o mais difícil que depende também da boa vontade da cpu em deixar né agora tá tela cheia mas não adianta agora agora congelado aí foi boa aí galera mereço like pelo brutality né e agora protege o plano terreno o jeito mais nobre de viver o jeito garantido de morrer com o que é que eu vou acotar o fio tá afiado o chão terá gente obrigado ó tomou na boca nossa ele deu caralho do carro teria um único golpe meu Você me irrita! Round 2, fight! Pera aí, quebrei os dentes dele agora. De novo, uma vez. Agora vou dar uma compelada. O Brutality que eu vou dar agora é o congelamento com gancho. Bem liso esse Brutality. Tá na hora. Já foi, já era. Oh, Brutality! Sinto o frio do desespero. Subzero, ganha! Agora falta um Brutality. Ah, esse é o mais fácil. Na verdade, eu nem sei qual é o mais fácil. Se é esse último que eu mandei ou o que eu vou mandar agora? Não me teste. Não me teste. Eu apenas espero aprender com você. Oh, foi muito sábio agora o Kenshi. Ao invés de estar o cara que já tava puto da vida. Não, eu só quero aprender com você. Eu vou aprender lutando contra você e aplicando Fatality. Vou estar aprendendo muito com isso. Não, mas agora falando sério como eu tava falando com o Brutality. Quer dizer, o Brutality que eu vou dar agora é o da variação. Porque... Se não me falha a memória, o nome dele é Mente Aberta. Round 2. Fight! Eita, tomei um... Nossa Senhora, viado! Meu Deus, cara! Que lindo! Ainda bem que gravou, viado! Nossa, cara! Tomei um gancho emendado com raio-x, cara! Porra, na puta que parola! Tô boca aberta agora aqui, viado! Opa, peraí, caramba! Quase que... Caralho, quase! Nossa, quase que eu matei! Peraí, eu vou tentar dar o Brutality ainda! Nossa, cara! Cara, o bagulho ali... Nossa Senhora, cara! Ai, foi! Caralho, mano! Tá aí, o Brutality... Mano, eu tinha até esquecido do Brutality! O bagulho que eu tomei aí dele, deu um ganchinho! Pô, e mandou! E mandou! Emendou com raio-x, cara! Putz grilo, a primeira vez que eu vi isso! Olha que eu jogo esse jogo lá desde o lançamento! Eu comprei na semana do lançamento! CPO foi essa porra pela primeira vez comigo! Caralho! Bem, eu vou pegar mais essa luta agora! E depois dela eu vou ter que trocar de variação! Aí vai ter um pequeno corte no vídeo! Beleza, galera? Nessa luta aqui... Sério! A morte de Shao Kahn não vai ser o fim! Para ser um fortuno ou não! Para ser um fortuno ou não! Para ser um fortuno ou não! Então, eu vou pegar mais essa luta, né? Essa variação! Ai, caralho! E... Eu não sei! Acho que eu vou mandar um Fatality de facção! Para não ficar repetitivo! Ah, não, não, não! Já sei! Vou mandar o Fatality clássico! Porra, como é que eu tinha esquecido! Tem um Fatality clássico! Aí eu já troco de variação e mando mais uns Brutality de outras variações! Ui! Não morreu! Ah lá! Que isso! O chute tinha pego na boca dele, cara! Uma de Gasparzinho! Round 2! Fight! Round 2! Fight! Caralho! A máquina tá muito easy! Poderia ter jogado no difícil, com certeza! Oh! Oh! Fatality clássico! Bem, galera! Agora eu vou ter que trocar de variação! E com isso vai ter um pequeno corte no vídeo! Beleza! Beleza! Bem, galera! Continuando aqui! Acabei de botar a variação inquebrável do Sub-Zero! E vamos continuar na torre tradicional aqui até o final pra vocês! E vamos enfrentar o Scorpion! Vamos lá! Desafio você, Sub-Zero! Não haverá paz entre nós! Nem nesta, nem em outras encarnações! Round 2! Show de bola! Nem nessa, nem em outras encarnações! Pera aí! Deixa eu jogar o Shaolin em você! Obrigado! Eita! Ah! Esse ataque do Scorpion é muito chato! É chato porque ele tem alguns frames invencíveis, tá ligado? Vem por causa! Ah, não agora mudou a variação! Eu tô tentando mandar um combo aqui que não tem mais! Bate em mim! Obrigado! Eu queria mostrar o golpe da variação! Ronda 2, luta! pra ele, galera, porque eu preciso de uma barra pra dar o Brutality. Bate um pouquinho aí. Isso, bate um pouquinho, só um pouquinho. Vai, vai, vai. Isso, bate um pouquinho, Scorpion. Cadê sua ira? Bate, Scorpion. É só pra estender o vídeo que o Scorpion está recebendo. Obrigado. Já foi, já foi. Ah! Fail, galera, fail. Deu um fail. E, infelizmente, não vai dar pra dar o Brutality no Scorpion. Hum... Vai esse Fatality aqui. Porra, galera, eu jurava que com aquela rasteira aprimorada que eu li ali seria o suficiente pra matar ele, mas não foi. Então, pra não encebar muita luta... Caralho, tô falando pra caralho no Fatality, né? Mas, beleza. Então, pra não encebar muita luta, eu prefiro logo exterminar ele aí no Fatality, porque até me irritou essa porra. Ih, agora vai ter a macaca, Gora. Gora, Goro. E, pô, com certeza eu vou dar o Brutality nele. Eu não vou nem dar raio-x, porque eu vou estar cheio de barra. E vai ser uma despreocupação. Oh, caramba, será que existe essa palavra? Eu nem sei. Ai... Ai... Sub-Zero. Sub-Zero. Defenda-se. Defenda-se. Eu farei isso, Criomante. Round 1. What the fuck? Eu só entendi Criomante. Eu acho que eu farei isso, Criomante. Uh, beleza. Toma isso aqui. Caramba. Eu acho que tem só uma barrinha, galera. Ainda tem outro round. Ah, maldito. Hum, Punish. Ah, maldito. Peraí, peraí. Oh, isso. Vem batendo em cima que eu vou por baixo. Bem, agora estamos no segundo round. Eu tenho que ficar atento ao Brutality. Já vacilei uma vez. Não posso vacilar, vacilar duas vezes. Eu tenho que arrumar um jeito de gastar barra que me dá agonia. Isso, me dá agonia ver três barras cheias, galera. Porque, tipo, é burrice você ter três barras cheias. Você tá apanhando e não tá enchendo barra, entendeu? O bom é assim que você gastar. Mesmo de maneira idiota, do jeito que eu fiz ali. Pelo menos você vai tá enchendo barra aqui, né? Eu tô roçando ele, galera, de propósito. Aí, foi, caralho. O nervosismo aqui tava flor da pele. Olha que engraçado o Brutality. É, ainda mostra a cabecinha dele. Bem, mas como prometido, eu dei o Brutality dessa variação. Não foi bem sucesso do jeito que eu queria, já que eu também queria dar mais um Brutality e dar outra variação, mas tudo bem. Já basta esses aí, já dei bastante Brutalities. E agora vamos enfrentar o Shinnok e finalizar o vídeo. Vocês vão assistir o final do Sub-Zero. E eu já vou adiantando que eu não achei grandes bosses. Seu domínio acabou, rei demônio. Chega de gentilezas. Round 1. Hum, seu domínio acabou, rei demônio. Eu não lembrava dessas. Chega de gentilezas. Deixa eu pegar, deixa eu pegar o vaso. Não, ele vai pegar o vaso. O vaso é meu. Beleza, eu pego o vaso para errar. Eu sou um gênio, cara. Ah, é, tinha aquele outro combinho da espada que eu esqueci de mandar com a variação. Friomante. Mas agora já é tarde. Ui, no meio dos olhos. Oh, gelareia suau. 1, 2, fight. Oh, emendei. Que delícia fazer isso, cara. Toma esse outro vaso aqui. Deixa eu matar sua sede agora. Ai, caralho, eu tô sem a barra de estamina. Que merda. Agora eu já tenho estamina. Tinha, agora já tá acabando. Porra, deixa eu matar sua sede, o arrombado. Assim. Venha cá. Oh, não morreu. Deixa eu pegar com uma garra. Não, eu quero acabar com você com uma garra. Aí. Você não tem convicção. Nossa. Tô morrendo de medo. Já morri 239 vezes para esse Shinnok corrompido. Enquanto absurdo, eu tenho medo de perder pra ele. Ficou possuído, ficou encafetado, embrasado. Todo tipo de nome que vier pela cabeça. Faltando. Vem. Final round. Faltando. Não. Não. Caralho, não faça isso comigo. Sou misericórdio. Não fique roçando. Caralho, que cocô, viado. Não está tão de combo. Fodeu. Isso, fica roçando. Roça com ele. Roça com ele. Toma esse raio-x Eu tô achando que o vaso que eu quebrei na outra luta Regenerou, então Toma o vaso, tomei fogo também E, e, e Morra Bem galera, esse é o final do Sub-Zero que vai acontecer Se não, rolar aí agora Já peço pra dar o like e se inscrever aí no canal Até o próximo vídeo Abraços Fui O Grão Mestre Sub-Zero sabia que seu clã, o Lin Kuei Precisaria de muito mais do que artes marciais Para proteger o plano terreno contra ameaças futuras Nas fronteiras geladas da Exoterra Ele encontrou a resposta Uma fêmea de dragão do gelo Com uma ninhada de ovos Com sua habilidade congelante Sub-Zero fez os dragões nascerem Eles aceitaram seus mestres do Lin Kuei E foram treinados como montarias de combate Com uma força de guerreiros montados em dragões O Lin Kuei tornou-se uma lenda Ninguém arriscaria um conflito com o plano terreno E foram treinados como montagem de combate Com uma força de guerreiros montagem de combate Com uma força de guerra e recorrer